Shania Twain será produtora executiva de uma série da Netflix. Ela estará trabalhando em um projeto chamada Art of Texas baseado em um livro da autora Debbie Macomber. A cantora fez uma parceria com a produtora Ré Alvaro de management para adaptar a novela em um programa de televisão. Shania trabalhará ao lado de produtores executivos de séries Virgin River, Perilet, Roman Roth, Christopher e Perri. Hi, eu sou Shania Twain e estou muito ansioso para compartilhar uma nova série que estou envolvendo com o Art of Texas. Essa série é uma série de livros que vendemos a mais de 200 milhões de livros de séries em um New York Times best-seller. E a autora é uma maravilhosa, muito talentosa, Debbie Macomber. E as soon as eu me apresento essa ideia, eu fell in love com isso. I'm so excited about it, and I can't wait to share it with you.